Estou aqui com essas duas referências, as duas atletas wellness, top olímpia, nossa campeã, top 5, pra falar de um assunto que é o mais requisitado pra categoria wellness, que é sobre a famosa gota. Como construir a gota, o que fazer, o que não fazer, e nada melhor do que falar sobre esse tema com as duas atletas referências melhores do mundo, né meninas? Com certeza, hoje a gente vai dar dicas reais, que realmente funcionam e que a gente coloca no nosso dia a dia pra vocês. Então fica aí até o vídeo. Na prática, né, do que a gente faz, do que realmente deu resultado pra gente, pra vocês estarem fazendo aí. É um conteúdo que eu e a Fran queríamos ter tido no início da nossa carreira, né? Com certeza. E hoje a gente tá passando aí pra vocês essa experiência. Então vem aprender com as melhores gotas do mundo, hein? Bom, vamos lá. Então existem alguns exercícios que são fundamentais, né? Obviamente, já deixar claro pra galera que é todo um contexto, é todo um planejamento, não são os exercícios específicos. É melhor do que o outro, né? Mas é aquela coisa que funciona pra cada um, né amiga? Sim. E tem alguns exercícios que são fundamentais, principalmente por trabalhar a amplitude, por trabalhar toda essa parte caudal do glúteo, né? Rai, qual que é o exercício que você, que não pode faltar no seu treino quando a gente tá dizendo referente à gota? Ó, um exercício assim, que eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza, porque eu já, eu venho fazendo há muito tempo e venho dando muito resultado aí na espessura, profundidade ali da região caudal do meu glúteo, é o chifre no lateral. É um exercício assim, que se você fizer bem feito, com muita amplitude, com a mobilidade boa de quadril, você vai conseguir recrutar muitas fibras dessa região específica e o resultado no palco, quando seca ali, né, quando pinta, fica muito incrível. O chifre em si, tá pessoal? O chifre, a raiz disse do chifre no lateral, mas o chifre bilateral, o chifre convencional, ele também trabalha essa parte, o que acontece? O chifre na lateral, ele trabalha mais detalhadamente, por isso que é um exercício mais avançado, digamos assim, né? Então, quando a gente vira de costas ali no palco, é muito mais harmônico que você tenha as duas gotas iguais. A gente não tem as gotas idênticas uma à outra, mas quanto mais próximas elas tiverem assim de harmonia, simetria, então o chifre lateral, ele trabalha dessa forma, ele trabalha individualmente, individual e aí você consegue deixar o mais igual possível essa parte do seu glúteo. Eu gosto muito de exercícios unilaterais. Eu gosto também, principalmente pra fazer isso que você acabou de falar, Rai. Às vezes a gente consegue identificar, às vezes até o nosso próprio coach consegue identificar algumas assimetrias e com essas unilaterais a gente consegue realmente corrigir essas assimetrias pra que no palco fique o mais harmônico possível, né? O mais harmônico possível, porque é bonito de você olhar um glúteo no palco e ver que tá os dois lados ali iguaizinhos, com a boa simetria, as gotas ali bem próximas vão dar as outras. E é um esporte de detalhamento, né? Exato! Principalmente quando tá em alto nível. Quando você fala de olímpia, olímpia é detalhe. Com certeza. É cada detalhe, ele importa. Então a gente trabalha em cima dos detalhes. Outro ponto principal na hora da construção da gota, exercícios unilaterais que você trabalha com a força vertical, então afundo, avanço, búlgaro, a gente consegue trabalhar essa parte caudal do glúteo, que é aquela última parte que já vai de encontro com o posterior. E aí Fran, me diz, qual exercício desses unilaterais que você mais gosta, que você achou fundamental assim nessa construção da sua gota, na sua preparação? Eu falo que esses exercícios são amor e ódio, né? Porque não tem você, ah, eu adoro na hora que você tá fazendo, porque é a morte, né? É um ódio, né? Se a pessoa falar, eu adoro fazer búlgaro, eu adoro fazer afundo, eu adoro fazer agachamento, né? A gente odeia na hora, mas a gente sabe o quão importante é pra construção geral, na verdade, do físico, das pernas, posterior e glúteo. Mas pra mim, nos últimos dois anos, o exercício que eu mais tenho martelado, que eu tenho sentido muita diferença, é o búlgaro. Antes eu fazia mais um afundo, até às vezes em cima de um caixote, eu às vezes com um step, depois eu comecei a fazer o búlgaro, que não era algo que eu fazia tanto, eu acho que é por isso que eu consegui ver tanta diferença no meu físico por causa do búlgaro, porque antes eu não fazia. Então, de dois anos pra cá, a gente começou a colocar bastante ele, e eu falo que o segredo do búlgaro, o que que é? Amplitude. Porque quanto mais amplitude, mais fibra muscular você recruta. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho uma boa amplitude. Então você pode trabalhar a tua amplitude, a tua mobilidade, pra que você consiga fazer uma execução limpa, a gente fala que é uma execução limpa, onde você consegue recrutar realmente o teu músculo. Porque às vezes você fala, você tá descendo, tô sentindo quadríceps, tô descendo, tô sentindo só o posterior e não tô sentindo o glúteo. Então às vezes falta realmente aquela mobilidade, aquela flexibilidade nessas fibras. E a consciência corporal também, né, Fran? Você consegue direcionar a força, porque às vezes, você é tão viciado em colocar carga, 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 que você esquece dessa consciência. E aí, nem tanto carga, e nem pouca carga demais, e você saber fazer o exercício de forma bem feita, de forma completa, igual a Fran falou, de forma limpa. As repetições limpas, né, são as que mais recrutam fibras. E aquela coisa, não quer dizer que você tá colocando mais carga, que você tá fazendo mais, realmente, você tá usando mais aquele teu músculo. Às vezes você tá fazendo com o abdômen, com as costas. Tá usando a musculatura acessória. Tudo, exato. E tá ativando menos o glúteo. É, hoje eu tento sempre colocar uma carga bem ajustada, pra que eu sinta bem o músculo. Fico ali no número de... Porque as pessoas têm muita dúvida em número de repetições, por exemplo. Eu tento fazer quatro séries, execução entre 10, no máximo 15, eu vou lutando ali nas 12, 13, eu vejo que passou de 13, coloca mais 5 quilinhos, né? Então eu vou sempre trabalhando nessa pegada, assim, de... E com a consciência, pra conseguir transferir, né? Transferir pro glúteo. Porque às vezes você ali se afoba, que nem você disse, se perde esse controle. E treinar glúteo é uma arte, gente. É uma arte. Você tem que ter ali a consciência, uma lapidação. Então é diferente, às vezes, de você fazer um treino, por exemplo, de quadríceps, que você faz com mais carga, que você faz ali motivacional. O glúteo tem que ter a técnica, tem que ter a consciência, senão você acaba, como você falou, usando toda a musculatura acessória, menos o glúteo. Principalmente pelo fato do glúteo ter muita musculatura acessória em volta. Tem a da lombar, tem o posterior, tem a do iliopsoas, abdômen. Tem muito músculo que atrapalha a ativação do glúteo. Então eu acho muito importante também a gente fazer mobilidade, igual a gente estava até conversando aqui, mobilidade, flexibilidade. E a pré-ativação também de glúteo, que eu acho que meio que acorda o seu músculo, né? Eu acho que uma frase que define tudo isso que a gente está falando é músculo encurtado é um músculo que não cresce. Então assim, não adianta, você pode treinar pesado, você pode ter os melhores equipamentos, mas se você tiver realmente a musculatura encurtada, ela não vai crescer, você não vai conseguir recrutar. Então assim, invista, eu por exemplo, eu gosto de fazer... Como que é a sua rotina de alongamento? Eu gosto de fazer todos os dias. Todo dia? Todos os dias. Você faz no horário específico, antes do treino, acordar? Eu faço junto com o meu cardio, nunca junto com o treino. Eu tento, porque eu sei, assim, não que vá atrapalhar, mas eu sei que realmente ele torna tipo um... São duas ações diferentes ali, né? Exato, então assim, às vezes está tão relaxada durante o treino que às vezes pode dar um estiramento, pode acontecer algo que a gente não quer durante o treino. Então assim, eu tento fazer o alongamento em mobilidade e flexibilidade no horário junto com o meu cardio. Eu tento aquecer a minha musculatura e fazer a mobilidade e flexibilidade. Nunca com o músculo totalmente frio. Então eu faço 20 minutos, por exemplo, de cardio, 20 minutos de alongamento e de mobilidade. Pra mim já é o suficiente. E às vezes, uma ou duas vezes por semana, faço um pouco mais intenso. 40 minutos. Um alongamento mais longo, né? Isso, com mais... Também costumo fazer isso. Eu não faço uma sessão de alongamentos longa todos os dias. Eu faço uma longa, assim, principalmente em fase de preparação, que a gente está ali, né? Com treinos mais intensos. Eu costumo fazer umas duas sessões na semana de alongamentos bem longos. E aí, durante a semana, eu faço uns 20 minutinhos, 30 minutinhos, assim. Alongamentos básicos. E aí a gente tira uns dois dias, assim, pra fazer um treino mesmo de alongamento, né? A gente que treina pesado, que tem essa rotina, a gente fica uma semana sem fazer mobilidade. O que acontece? Enferruja. Enferruja. Não é? Enfrava tudo, você vai fazer o exercício para estar... Exatamente. Eu falo, então, gente, é aquela coisa todos os dias. Aquele 1% todo dia que faz a diferença. Não é aquele dia que você acorda e fala, hoje eu vou dar o meu 1.000%. Não vai fazer a diferença. E no outro dia você dá 1%. Não dá. Então tem que ser todos os dias, constância, né? É isso. Eu acho que pra gente fechar esse ponto de dicas da Gota, Fran, que a gente estava conversando sobre o cardio, né? Pra galera entender que a recuperação também é importante. E o cardio, ele não atua só como você quer perder gordura ou só como essa parte de emagrecimento. Ele ajuda na recuperação muscular quando você está numa performance de alto nível, né? Sim, com certeza. O cardio, ele sempre foi o meu aliado. Porque, assim, antes de ser atleta, eu falava, gente, me passa uma dieta restrita, mas não me passa cardio. Então eu sempre tinha isso na minha cabeça, sabe? Só que depois que eu entendi o quanto o cardio, ele vem auxiliar na recuperação muscular, eu comecei a usar o cardio como meu aliado na construção muscular. Então o que eu faço? Se eu treino perna na segunda e eu faço o cardio segunda, terça e quarta, ele me ajudou ao quê? A levar nutrientes, recuperação pro meu músculo, fazendo com que eu consiga treinar mais rápido o mesmo músculo. Então, assim, use o cardio a teu favor. Então comece a gostar do cardio porque, além da saúde vascular que agradece, teu músculo também agradece, com certeza. Então, cardio é vida, gente. Cardio, acho que um dos fatores menos importantes é a questão de emagrecimento no cardio. Porque o cardio, ele tem muita... O que emagrece, gente, não tem jeito, é dieta, não tem como correr disso. E o cardio, ele ajuda muito nessa questão de recuperação muscular. A gente que treina pesado, se não fosse o cardio, eu não sei o que seria da gente. Como que a gente ia conseguir treinar? Aí as pessoas perguntam, nossa, mas você treina tão pesado. Eu treino muito pesado, aí dá dois dias e eu não tô conseguindo treinar. Aí eu falo, gente, o cardio ajuda muito nessa questão aí de ligar, né? Você vê que até os atletas, tem atletas pesados, por exemplo, que eles estão fazendo musculação, eles ficam fegantes. Porque não faz o cardio. Falta a parte vascular, né? Então eu falo que é muito importante. Essa parte realmente é essencial. Olha, videozão, não só pra você que é atleta ou que pensa em competir, mas pra você que é amante da musculação, pra você que treina. Duas referências na categoria wellness, as melhores do mundo. Passando aí pra vocês todo o conhecimento na prática, né? A vivência na prática do que elas fazem pra conquistar a tão famosa gota. Como a gente disse, não são fatos isolados. É todo um contexto, né? Existe todo o tempo de treino, existe todo o trabalho. A elaboração desse treino, a combinação dos exercícios, mas unindo esses fatores com as dicas que elas passaram, é o que elas conseguem chegar na famosa gota. Gratidão, meninas! Obrigada. Ó, videozão pra galera compartilhar com as amigas, mandar pra todo mundo, hein? Pra aprender. Valoriza aí o conteúdo feminino, manda pra aquela tua amiga lá, aquela parceirona de treino, que às vezes tá desanimada, pega essa dica e vamos pôr em prática. Ou que às vezes reclama, às vezes reclama que não tem a tão sonhada gota. Então, pega esse vídeo, compartilha com ela, chama a sua parceira de treino também pra botar na prática isso. E se motivem, gente. O público feminino precisa disso. E deixa aí nos comentários se vocês colocam em prática o que elas falaram, se tá precisando alguma coisa melhorar aí. Ó, eu vou confessar, eu preciso melhorar meu alongamento, tá? Não tô. Eu tô negligenciando meu alongamento, mas eu vou melhorar, gente. Então é isso. Curta, compartilha, comentem. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E sejam bem-vindos ao nosso conteúdo feminino com as melhores do Brasil e do mundo. Beijo.